O Caçador Atlético Clube apresentou, neste sábado, no estádio municipal, os atletas da base juvenil e júnior. O objetivo é reunir a garotada para iniciar os trabalhos, visando o campeonato catarinense da segundona. O presidente, Denilson Araújo, destacou que os trabalhos devem iniciar já na semana que vem. Na verdade é assim, é uma apresentação para a gente ver o que a gente tem na mão, o grupo que nós temos aí. Nós temos um grupo bastante grande de atletas, mas a gente agora vai passar, na semana que vem, por uma avaliação para ver o condicionamento físico, ver aquele atleta que tem condições de fazer parte dessa equipe, para que seja uma equipe competitiva, para que a gente possa fazer um bom papel dentro do campeonato catarinense da segunda divisão, na categoria juvenil e júnior. Denilson explicou ainda que o catarinense é a prioridade da equipe, mas que em outras competições também o CAC poderá participar. Olha, a princípio nós temos então definido o campeonato catarinense, que é a prioridade do clube, mas nós também devemos aí defender caçador aí nos jogos que são os jogos aí que a Fesporte promove, já que nós devemos ter aí a parceria da Prefeitura Municipal de Caçador. Os técnicos Delcio e Pedrinho salientaram como será o início dos trabalhos. A gente está iniciando o primeiro momento hoje, essa reunião com a gurizada, é para traçar um plano de trabalho que a gente vai ter com eles ainda. Inicialmente vai começar o trabalho físico, é visado a usar um trabalho mais puxado, porque já estamos em cima do campeonato, e depois vamos para a parte tática daí, que é o trabalho de fundamento. Nós estamos trabalhando já faz dois anos em parceria, eu e o Delcio, ele é no sub-15, eu no sub-17, ele é no sub-17, eu no sub-15, a gente trabalha em parceria. É dessa forma que nós vamos trabalhar esse ano, procurar fazer um bom trabalho, para que nós possamos surpreender essas boas equipes que nós teremos pela frente.